Música A Calebrito, Cavalho, Dendê, ele tá com o direito, depois de Zé, que nem brigar. Valeu muito. A Vida Vista, no final, por essa vez, do Cavalho, Danilo Luciana. Danilo Luciana, vem do Maruco, na rua aí, para a vez, Sigueira. Quase o Maruco, em preparo para a Vida. 1.33, Maurício Marmosa, do Branco, em represento horas, Danilo Luciana. Carvalho, vem do Maruco, na Vida Vista. 2.33, Maurício Marmosa, do Branco, em represento horas, tem que contar o ritmozinho dela, Danilo. Paralho ali, paralho ali, paralho ali, ris, Danilo. Paralho ali, Danilo. É relução, né, do Branco.